O primeiro corpo a ser retirado da casa foi o de Tiago Costa Araújo, de 26 anos, atleta de remo. Em seguida, o da ex-namorada, Mariana Saraiva Martins, de 30 anos. Quem encontrou o casal morto com tiros na cabeça foi o pai do rapaz, que arrombou a porta dos fundos do imóvel que pertence à família da mulher. Parentes e amigos estavam em estado de choque. A gente não sabe a natureza do crime, a gente não sabe as circunstâncias do crime. Existe um relacionamento que a gente vai ter que esperar mesmo para ouvir a opinião da perícia, a família, se houveram testemunhas, as pessoas que estiveram no local do crime. A falta de informação de quem seria o culpado pelas mortes provocou um bate-boca entre as famílias. A situação ficou tensa, que a pereta do IML teve que pedir ajuda à polícia. É uma altercação na família aqui, nós precisamos de alguém que conduza aqui a situação. Por favor, mante uma viatura da PM. Nervoso, o irmão de Tiago, ao ser retirado da casa, xingou a imprensa. O crime brutal despertou a atenção dos vizinhos e curiosos. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. Peritos do Instituto de Criminalística vão realizar exames para descobrir quem matou quem. O que se sabe até agora é que a cena do crime foi alterada. No local foi levantada a possibilidade de que existiria uma terceira pessoa dentro da casa. Mas a informação ainda não foi confirmada. A priori, pelos peritos, eles dizem lá que levaram os corpos com as mãos encapadas para poder fazer o exame de pólvora combusta para saber quem atirou em quem. O certo é que estavam dois corpos lá com perfurações de bala. Segundo a arma que foi coletada no local, a arma calibre .38. A Coba Brasil A Coba Brasil A Coba Brasil Gatural A Coba Brasil An Grenara